fala pessoal muitas pessoas adoraram esse software hitpal video converter porque a principal função é converter vídeos mas ele tem outras tantas ferramentas aqui tão úteis para o dia a dia aqui na opção ferramentas e aí a opção da vez é converter imagem você pode converter qualquer formato de imagem para qualquer outro formato que você deseja tem alguns locais que você tem formatos específicos na qual você tem que enviar uma imagem enviar um vídeo enfim você vai poder com o software em poucos cliques converter as suas imagens e as suas fotos também clique aqui em converter imagem você vai selecionar a sua foto e vai converter para qualquer formato que você deseja então temos aqui esta foto ela já está no formato png tá certo você vai clicar aqui ó converter tudo em e vai selecionar o formato na qual você quer converter eu vou converter para o formato de navegador formato de web web bp clico aqui ó simplesmente clique em converter tudo já abre para mim na pasta com o formato na qual eu converti eu vou clicar aqui a mostrar mais opções propriedades e já vai estar aqui ó o web bp o formato a mas eu quero outro tipo de formato quero de um png para jpg ou outro simplesmente você tá já tá aqui em png o formato que você selecionou e seleciona aqui ó jpg pronto converter já abriu aqui do lado ó de web bp né que foi a primeira conversão agora para jpg tá certo muito simples e fácil em poucos cliques você pode converter as suas imagens aí para qualquer outro formato que você deseja tá certo então é isso não tem segredo o link do software está na descrição e muitas pessoas que adoraram esse software baixe aí e faça o teste no seu computador hitpal vídeo converter e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí